Por que você me traiu? Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Chia Rodrigues Pai Chão Ferrada Chora não que passa Acordei com o celular vibrando Os amigos me enviando Vários vídeos com a legenda eu avisei Baixei enquanto eu assistia Uma lágrima caía O meu mundo desabando, eu senti Passou, passou E todo mundo espalhou Era quase um filme pornô Amador E não era eu aquele ator Por que você me traiu? Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Passou, passou E todo mundo espalhou Era quase um filme pornô Era quase um filme pornô Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Abigail, Abigail Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Abigail, Abigail